Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o duelo das maquininhas de cartões. É, chegou a vez então do duelo das maquininhas. Qual é a melhor maquininha? PagBank, PagSeguro, Mercado Pago, Infinity Pay, Satrapay, Cielo, GetNet, Use Rede, PopCredicar. Qual delas leva vantagem? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos falar então primeiramente da maquininha Stone, essa daqui. A Stone é a maquininha na versão débito e crédito, você pode utilizar ela sempre no débito e crédito, você pode parcelar como todas as outras também. Eu não vou entrar no mérito aqui de que você pode antecipar em um dia, dois dias, para 14 dias, para 30 dias, porque todas praticamente fazem isso. O diferencial realmente é as taxas de juros, a taxa de comprar a maquininha, se ela tem a tecnologia contáctilas por aproximação e se a empresa é segura, onde eu vou passar o meu cartão dos clientes, no caso, se o meu dinheiro vai cair na conta como deve acontecer, tá? Algumas aqui tem burburinho aí na rede, né? E aí nós vamos aqui tratar qual é a melhor, qual tem conta digital, qual a maquininha tem cartão para você utilizar, caso não queira tirar o dinheiro da conta. Eu vou falar tudo isso para vocês. A Stone, ela tem aí as taxas do débito, crédito e parcelado, diferenciado também como as demais. Vamos então, primeiramente, saber o custo de ter uma maquininha da Stone. Não necessariamente vai ser a que eu estou mostrando aqui no vídeo. Aqui é uma ilustração das maquininhas que eu tenho, que eu coleciono. Não significa que essa maquininha, no caso aqui, a Mini, que é a Stone+, ela terá, no caso, o custo da compra desta maquininha. Então, por exemplo, eu posso ter pago nessas R$100,00 e a que eu vou falar aqui não é essa maquininha, tá? Mas, para vocês saberem, as taxas são as mesmas. Então, vamos primeiro às taxas da Stone. Vamos ver, então, as taxas da Stone. No débito, R$1,99. No crédito à vista, R$3,29. Parcelado, R$3,99. Plano Stone livre, por apenas 12 parcelas de R$59,90. Não tem, por enquanto, uma conta digital completa como tem as suas concorrentes. Então, fica aí a Stone de cantinho, depois a gente volta nela aqui para vocês, tá bom? Só lembrando que as taxas que eu vou mostrar aqui das maquininhas é na data de hoje, 2 de outubro de 2019. Pode acontecer de ter variações das taxas quando você estiver assistindo o vídeo, tá certo? A maquininha Infinity Pay, eu não tenho aqui comigo. Mas, vem sendo falado aqui no canal constantemente, o pessoal pedindo para que eu falasse da maquininha Infinity Pay. A maquininha Infinity Pay, ela vem sendo divulgada nas redes sociais, pelo Instagram, nas outras mídias. E a galera aí está desesperada. Eu compro no compro, Leandro, como que eu faço? O que você acha da Infinity Pay? Vocês sabem muito bem que eu sou uma pessoa que eu falo muito bem de empresas que a gente conhece e que a gente sabe trabalhar com elas. No caso da Infinity Pay, eu não a conheço, não tenho maquininha. Mas, eu tenho aqui para vocês verem no site as taxas. E eu posso dizer para vocês que ela não é a melhor maquininha que tem no mercado. Uma, porque você não tem uma conta digital. Hoje, o mercado necessita de uma conta digital. Você pode ver que a maioria dos clientes que tem uma maquininha pergunta, tem um cartão, tem uma conta digital. A Infinity Pay não tem. As taxas não é tão baratas como é falado. E eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. E também tem o custo de você comprar a sua maquininha, como as demais. No entanto, ela não tem a tecnologia contactless por aproximação, conforme mostra no site também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora a Infinity Pay. Esta que vocês estão vendo na tela do vídeo. E agora, eu quero mostrar quanto custa para você ter a maquininha Infinity Pay. E também as taxas da Infinity Pay. Você está vendo a maquininha Infinity Pay na tela comigo aí? Vocês estão vendo que depois que é feita a venda, no dia seguinte, eles fazem o depósito na conta que você escolheu. Sem taxa de transferência. A conexão é chip e Wi-Fi. Tela touch. Vai sair a bobininha, que é a comprovante de compra do cliente. Venda parcelada em até 12 vezes. 12 parcelas de R$28,90 para você ter a sua maquininha grátis. O site mostra também as bandeiras que é aceita. Que no caso, Visa Master, Elo e Hipercard. Então, essas são as bandeiras que mostram que eles aceitam na maquininha. Pela quantidade de cartões e bandeiras que nós temos no Brasil, é muito pouco. Então, acaba tendo aí uma desvantagem perante as suas concorrentes. Vamos ver então as taxas desta maquininha. No débito, Visa e Master, vocês estão vendo aí que é R$1,49. É uma das menores taxas realmente no débito. No débito, Elo, R$2,49. E o Hipercard não tem a variante versão débito. Tá ok? Crédito, Visa e Master, começa com R$2,97 e finaliza com R$7,45. No caso, em 12 vezes. O crédito, Elo, tá? Então, o Elo Crédito, começa com R$4,16 e finaliza com R$8,51. No caso, 12 vezes. No crédito, o Hipercard, começa com R$3,37 e finaliza com R$8,22. Então, a gente observa que as taxas parceladas é altíssima. E você não tem nenhuma promoção ou campanha que se usar 3 meses, não é cobrada nenhuma taxa no débito. Existem as concorrentes que se você ficar 3 meses usando o valor X por mês, você fica livre da taxa. E tem algumas ainda que não cobra nenhuma taxa se você vender tanto por mês. Então, eu vejo aí, não sendo nesse momento, a melhor maquininha para se comprar. Bem, gente, então agora vamos falar da Safra Pay. A Safra Pay, vocês estão observando aí na mídia, muito forte, atacando por todos os lados. E ela comparando as maquininhas, né? Temos um ator famoso aí, apresentador no caso, mostrando as maquininhas e falando que a Safra Pay é a melhor. Mas é a melhor mesmo? Eu acho que não é. De jeito nenhum a Safra Pay não é a melhor. E eu vou mostrar para vocês a pegadinha que tem na Safra Pay. A máquina é grátis mesmo? É uma pergunta, tá? Eu não pagarei aluguel nem parcela de compra? Preciso faturar um valor mínimo para usufruir da gratuidade? Sim, a máquina é cedida em comodato, empréstimo gratuito. Vamos ver. 2 mil por mês para a Safra Pay sem bobina. 5 mil por mês para a Safra Pay móvel. E 7 mil por mês para a Safra Pay móvel com bobina. E agora tem uma frase aqui muito importante para vocês saberem. Você terá um período de 40 dias corridos para atingir o volume mínimo de venda. Caso o volume mínimo de venda não seja atingido, a máquina será retirada e ocorrerá um débito de R$100 no cartão de crédito, referente à taxa logística. Nos meses seguintes, caso não atinja o faturamento, a máquina será retirada sem nenhum custo. Ou seja, você pode ter a máquina Safra Pay, porém se você não atingir o valor que eles querem de venda por mês, você perde a maquininha e pode pagar R$100 por ter solicitado a maquininha, que é um custo. Então, eu não vejo a Safra Pay da forma que é falado nas mídias. A máquina Safra Pay aceita várias bandeiras, ela tem uma quantidade de bandeiras muito legais que passa na maquininha. No entanto, um ponto negativo que eu não concordo com isso é você colocar metas para poder atingir e ficar livre das taxas. Caso você não consiga atingir, você viu aí que você pode perder a maquininha neste plano de taxa zero da Safra Pay. Tá ok? Vamos ver então agora a maquininha GetNet. Esta que vocês estão vendo no vídeo. Agora, as taxas da GetNet, que deve estar em promoção aí na data de hoje. Vamos ver então. Vamos ver as taxas então. Débito, 2%. Crédito à vista, 2%. Parcelado, R$5,59 mais R$2,99 por parcela. Altíssimo essas taxas. Se você quiser receber então, é o débito em um dia, 2%. Para 30 dias no crédito, R$3,09 à vista. E parcelado, R$3,79 mais R$2,99 por parcela. Caro também, é para 30 dias, juros alto. E também, eu achei aí, para 30 dias, você tem que pagar mais R$2,99 altíssimo. Tá ok? E você também recebe conforme suas vendas, é no crédito, é R$3,09 e parcelado R$6,40. Que loucura, né? Loucura de juros mesmo. Mas ainda não é a pior taxa. A gente já viu umas aí que chega até 8 e pouquinho de juros, né? Então, não é a pior neste momento. Tá certo? Ainda a GetNet, você tem uma conta digital. Que agora a Superdigital está interligada às maquininhas da GetNet. Então, você tem direito aí a uma conta, a Superdigital. Na qual você terá um cartão pré-pago. Que você poderá utilizar em moedas fora do Brasil. Poderá fazer pagamento de contas, transferências. Utilizar depósito no Banco Santander. Porque é o patrocinador master, é o dono da maquininha, no caso. E também da empresa Superdigital. Tá certo? Então, acaba que você terá uma maquininha e uma conta digital, a Superdigital. Tá ok? Agora, vamos lá então da maquininha Credicar. No caso, a Pop. Essa daqui. Ela aceita as principais bandeiras. Então, ela tem aí uma quantidade de bandeiras legais que passa na maquininha. Ela é muito legal. Ela é pequenininha. Ela tem aí a opção de passar o cartão por tarja. Ou aqui também, ó. Tá vendo? Pequenininha. Vamos ver agora o custo e as taxas dela, então. No débito, para um dia, R$1,99. Crédito à vista, R$3,98. Crédito parcelado, R$4,98 mais R$2,99 por parcela. A partir da segunda parcela. E você recebe até dois dias, tá? Agora, eu quero falar para vocês da Cielo. A Cielo é uma famosa maquininha. Essa aqui é a maquininha Liu, da Cielo. Ela é grandona. Tem todos os charmes da maquininha, né? E nós temos também essa maquininha, a Mini, da Cielo. Dá para vocês verem? Olha que legal, né? Maquininha pequenininha. Charmosinha também, que é a D-150, da Cielo. Tá? Tá aqui para vocês verem também. E tem várias. Na verdade, a Cielo tem várias maquininhas. Ela é a mais completa, no caso, que aceita todas as bandeiras de cartões. E pode sair de graça mediante as compras que o cliente faz. E você atinge também uma meta nos três primeiros meses. As taxas da Cielo praticamente são iguais para todas. Vamos às taxas, então. Só lembrando que a Liu, essa maquininha maior que eu mostrei para vocês, custa 12 parcelas de R$69,90. O total de R$838,80 à vista. Taxa zero nos três primeiros meses para faturamento até R$1.500. Taxas no débito, R$1,99 e R$4,99 no crédito, tá ok? Receba em até uma hora taxa de R$1,99 na sua conta da Cielo Digital. Ou dois dias para outros bancos, tá certo? O crédito parcelado, R$5,59 mais R$2,99. E pode cair até uma hora se você tiver a conta digital da Cielo. E para os demais bancos, dois dias, tá ok? Gente, agora vamos falar do mercado pago. O mercado pago é show de bola. Tem conta digital. É uma maquininha aí legal. Inclusive, a conta digital que eu uso muito. Então, essa foi a primeira maquininha do mercado pago que eu adquiri, tá? É a Mini, tá? Essa pretinha aqui. Logo depois, eu adquiri, então, essa maquininha por aproximação. Tecnologia contactless. Dá para vocês verem que legal? Essa é show de bola. Tem até a bobininha que sai dela. E aí, essa semana, então, chegou para mim esta maquininha, a nova do mercado pago. É lançamento, viu? Show de bola. E esta maquininha não necessita de celular. Você faz a venda nela direto, sem celular. E aí, você tem aí a conta digital do mercado pago, que é muito interessante. Você baixa o aplicativo. Você aí tem como fazer pagamentos, transferências. Você pode utilizar via QR Code por aproximação. Ganhar desconto em lojas parceiras. É uma conta digital muito boa. E ainda rende 100% do CDI o seu dinheiro parado na conta do mercado pago. Você não precisa fazer nada. O dinheiro parado lá rende automaticamente. Então, todo o dinheiro da maquininha cai lá e você tem aí o rendimento 100% do CDI. Você acompanha diariamente o seu rendimento e você pode fazer o que você quiser com a sua conta digital, porque ele é grátis. O cartão do mercado pago, você também recebe grátis. Você não paga nada por ele. E com o cartão, você pode usar na versão crédito, comprar em sites nacionais, internacionais, em lojas físicas. Então, eu acho muito legal. Completa, no caso, a conta digital, as maquininhas do mercado pago. Vamos ver as taxas, então, no débito e no crédito. No débito, 1,99 e no crédito, 3,03. Gente, se você passar o cartão na maquininha do mercado pago, qualquer uma das que eu tenho aqui, você vai ver que o dinheiro cai na hora. Você passou instantaneamente, o dinheiro cai na sua conta do mercado pago. Então, é uma das maquininhas que eu uso bastante e a conta digital do mercado pago eu uso também. Tá ok? Agora chegou a ver, então, do PagSeguro, as maquininhas do PagSeguro, que agora também tem conta digital e rende também 100% do CDI. Então, agora mudou tudo. Agora é uma conta digital completa, bem, vou mostrar para vocês. Mas eu quero mostrar para vocês primeiro as maquininhas do PagSeguro. No caso, essa daqui é aquela primeira que eu já fiz um vídeo mostrando para vocês. Olha que legal essa, que você coloca pelo celular. Muito legal. Depois, eu adquiri a minizinha chip, tá? Essa daqui, tá? Depois, nós pedimos, então, a minizinha chip 2, que é essa daqui. Depois, nós pedimos, então, se eu não me engano, foi a Moderninha Plus. Essa é show de bola. Muito bonita. O designer dela também. Muito bonita, por sinal, na verdade. E aí, depois, nós temos aí a Pro, a Moderninha Pro, que é essa daqui também. Muito legal. Show de bola, a Moderninha Pro. E, por fim, a Smart, que eu acho lindíssima. Essa maquininha aqui. Show de bola. O designer dela. Tecnologia contactless, por aproximação, touch. Tá? Então, é uma maquininha muito legal. A mais bonita que eu já tive aqui. E tenho, na verdade, é a Smart. Eu sempre falo nos nossos vídeos, que essa daqui é a minha xodózinha. É a que eu mais uso. Então, vocês já viram qual eu mais gosto, né? Apesar de eu gostar também da do Mercado Pago, que é essa daqui, que ela é nova também. Mas eu ainda sou apaixonadinho pela PagSeguro, essa Smart aqui, que é o meu xodó, que me ajuda aqui nos vídeos para fazer testes com cartão pela tecnologia contactless, por aproximação. Eu estou usando sempre essa daqui. A PagSeguro lançou, então, a conta digital, que em até 3 minutos você abre a conta. Você tem aí, pode fazer transferências, pagamentos, saque nos cais de 24 horas, transferências, 5 transferências gratuitas, sem pagar nada. O seu dinheiro rende 100% do CDI. E, logicamente, tem umas regrinhas, mas já temos um vídeo mostrando como que funciona o rendimento em 100% do CDI, do PagSeguro, que no caso é o PagBank. PagSeguro para as maquininhas e o PagBank para a conta digital. O cartão é grátis, aquele cartão champanhe, você recebe grátis ao adquirir a conta digital. Você não precisa ter a maquininha para adquirir a conta digital. A conta digital é grátis. E você recebe o cartão champanhe gratuito na versão crédito, crédito na conta. Você não precisa carregar o cartão. Você vai utilizar o dinheiro da maquininha que cai na sua conta ou por depósito que você faz na conta digital do PagBank. Tem também os cartões, no caso, de crédito do PagBank, que é aquele cartão Visa preto, que você pode ser aí contemplado com esse cartão, com limites e tudo. E tem os cartões pré-pagos, aquele amarelo, que você pode usar na versão crédito Mastercard Internacional também da PagSeguro, que no caso agora a conta é a PagBank. As taxas das maquininhas do PagBank praticamente são iguais para todas. Vamos às taxas então. No débito, R$ 1,99. No crédito, na hora à vista, R$ 3,19. 14 dias e 30 dias, R$ 3,79 parcelado. Então você tem aí as taxas do PagSeguro, as maquininhas. Elas aceitam praticamente todas as bandeiras, Hipercar, Mega Express, Visa, Master, Cabal, praticamente todas as bandeiras aceitam nas maquininhas do PagSeguro. Inclusive, ticket refeição, ticket alimentação. É uma maquininha completa e ainda tem a tecnologia nova por aproximação que você tem aí e por QR Code também pode pagar por QR Code. O cliente tem a conta, quer pagar por QR Code a maquininha, pode ser feito desta forma também. Então, para mim aqui, a maquininha mais completa que eu uso e que eu recomendo a vocês sem nenhum problema é a PagSeguro pela quantidade de serviços que tem na conta digital e também os benefícios que você tem com a PagSeguro. E depois eu tenho o Mercado Pago também, que é uma conta maravilhosa, a conta digital muito forte, muito boa. Apesar de não ter ainda um cartão de crédito com limite do Mercado Pago, mas tem o cartão da conta que você pode utilizar também, muito legal. Além dos benefícios da conta digital, o Mercado Pago. Essas duas são as mais completas. Tanto o PagSeguro quanto o Mercado Pago estão na frente dos seus concorrentes em termos de conta digital e maquininhas mais modernas. As minhas prediletas são, então, PagSeguro e Mercado Pago, tá certo? No duelo, então, que eu vi aqui, eu ficaria com a PagSeguro e também com o Mercado Pago. Bem, gente, vou deixar para vocês, então, o link das maquininhas embaixo da descrição do vídeo. Cielo, GetNet, Rede, Infinite Pay, Stone, PagSeguro, Mercado Pago, todas para vocês embaixo da descrição do vídeo. E de você escolhe qual a melhor para você, qual cabe no seu bolso, porque cada uma tem um custo, né? Tem maquininhas aí por R$59, tem maquininhas que custam R$25, que no caso foi essa que eu paguei quando eu comprei essa maquininha. Pode ser que você não encontre mais ela no site, mas essa foi a primeira que eu comprei. E tem maquininhas aí que chegam até R$800, R$900. Então, tem para todos os bolsos, na verdade, você pode escolher a que você acha que é melhor para você. Se você acha que precisa de uma conta digital, que tem um cartão, então, você vai escolher a que você encontra aí todos esses serviços. Se você acha que só a maquininha está bom, que você não quer conta digital nenhuma, quer que o dinheiro caia na sua conta do seu banco predileto, ok também, tem o link para você de todas que eu falei aqui no vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Um abraço, minha querida Ercila D'Amaiol, lá de Santa Catarina, a galera de Blumenau também está ligada aqui no canal, o pessoal de Floripa é ligadão aqui no canal, o pessoal da Grande São Paulo, um abraço para todos vocês, o pessoal aí de Campinas, interior de São Paulo, um abraço para vocês também, a galera do Rio de Janeiro, curtindo o Rock in Rio, um abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!